Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de 100 videoaulas inteiramente gratuitas. Desta vez em parceria com o colega Manuel Jailto, colega com quem eu tenho uma longa parceria, eu revendo todos os cursos do colega Jailto. O colega Jailto é um dos autores mais renomeados e conhecidos na área de videoaulas, principalmente de programação. Ele desenvolveu um método de ensino próprio muito respeitado, muito conhecido e ele gentilmente cedeu para que eu trouxesse aqui para vocês essa série de 100 videoaulas sobre PHP. Vocês encontram mais sobre o nosso trabalho no meu site, Júlio Batiste com BR, onde tem todos os livros de minha autoria, além de muito conteúdo gratuito. São mais de 5 mil tutoriais gratuitos na área de informática, português, matemática e tem também a loja virtual, onde eu vendo somente produtos selecionados. Livros, e-books, videoaulas e cursos online e incluindo todos os cursos online do colega Jailto. E no site do colega Jailto vocês encontram também muitas videoaulas gratuitas e também as formações completas, sempre atualizadas. Ele está sempre lançando coisa nova. Esta é uma série de 100 videoaulas sobre programação PHP para iniciantes. Aprenda na prática. Ela é perfeita para quem está querendo, está precisando aprender os fundamentos do PHP e não sabe por onde começar. Está perdido indo num site, indo num outro, pegando tutorial aqui e ali e está perdido. Não precisa mais ficar perdido. Me acompanhe nesta série de 100 videoaulas que você vai ter um bom pontapé inicial sobre o PHP. Tem muito mais sobre o PHP do que a gente vai poder passar nessa série de 100 videoaulas. Mas já é um bom início para você sair do não sei nada, estou perdido, para, opa, já sei como funciona o PHP e consigo fazer algumas coisas. Essa série é baseada em uma versão um pouquinho mais antiga do PHP, mas não invalida em nada. Tudo que você vai aprender aqui, você vai poder aplicar nas versões mais recentes. Se você precisar realmente agora dominar do básico ao profissional do PHP, precisar de um curso completo, aprender inclusive a criação de lojas virtuais, sistemas responsivos, sites completos, portais completos. Aí eu recomendo este curso aqui, a Universidade do PHP, de autoria do colega Jailton. São mais de 1.500 aulas, 1.500 lições, totalizando mais de 150 horas de videoaulas. É a Universidade do PHP, formação completa em PHP, do básico a criação de sistemas profissionais e completos, incluindo uma loja virtual completa com integração com o PagSeguro, tudo passo a passo. Se você quiser saber mais e quiser aproveitar e comprar e se inscrever nesse curso com um super desconto, acesse esse link aqui, que nós criamos uma promoção exclusiva para você que nos acompanha aqui através do YouTube. Lembrando sempre que vocês podem utilizar a área de comentários abaixo do vídeo como se fosse um fórum de discussão. Você pode usar os comentários para deixar uma dúvida, para responder uma dúvida deixada por outro usuário, pode deixar seus elogios, suas sugestões, enfim. O uso dos comentários é importante para a gente criar uma comunidade de aprendizado em torno do assunto do vídeo. É a maneira de nós interagirmos, eu como produtor de conteúdo, vocês assistindo meu conteúdo e deixando suas sugestões, críticas, elogios, etc. Então, conto com os comentários de vocês. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, tem o botãozinho inscrever-se. Qual a vantagem de se inscrever no canal? Primeiro, que é gratuito. E segundo, que se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo aqui, o próprio YouTube avisa para vocês por e-mail que tem um novo vídeo, qual o assunto do vídeo e o link direto para acessar o vídeo. Então, você não precisa se preocupar em ficar vindo no canal toda hora para ver se tem novidade, apesar de eu publicar quase que diariamente. Mas, se você quiser ser avisado e se inscrever, me ajuda aí fazendo a sua inscrição. É só clicar e confirmar. Não tem custo nenhum. E não esqueça de me ajudar a divulgar e compartilhar esses vídeos. Vocês podem fazer isso aí na descrição do vídeo. Tem o link direto de acesso. Pode compartilhar, copiar e colar essa descrição. Compartilhar nas redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, adicionar o vídeo a uma lista de execução e assim por diante. Quanto mais vocês me ajudarem na divulgação, quanto mais visualizações e indicações os vídeos tiverem, mais e mais vídeos e lições eu trago aqui para vocês. Valeu? Conto com a ajuda de todos. Comentários, inscrevam-se no canal e não esqueçam de indicar e compartilhar esse vídeo. Vamos lá então a lição. Valeu! Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batista trazendo para vocês o décimo terceiro vídeo dessa série de 100 ou mais vídeo-aulas sobre programação PHP para iniciantes curto suprático. Nós estamos aí num parênteses que nós abrimos no curso para falar sobre os fundamentos da linguagem HTML, porque o programador PHP precisa conhecer pelo menos o básico da linguagem HTML. E nesse vídeo nós vamos falar sobre formatação de texto na linguagem HTML. Lembro sempre para vocês que essa série de vídeos foi gentilmente cedida pelo professor Manuel Jailton e são baseadas em uma versão um pouco mais antiga do PHP. O professor Jailton é um colega de negócios, eu revendo todos os cursos dele no site há quase uma década, e nessa parceria que nós temos ele cedeu algumas aulas para ajudar também na divulgação do trabalho dele. Embora essas aulas sejam baseadas em uma versão mais antiga, elas servem 100% para quem está começando a estudar PHP e vai mesmo utilizar as versões mais recentes do PHP, porque nós estamos falando dos fundamentos da linguagem, aquilo que não muda de uma versão para outra. Então, mesmo sendo uma versão antiga, tenho certeza que vão ser muito úteis para você que está iniciando na programação PHP. Caso você já queira estudar uma versão atualizada e muito mais conteúdo do que tem nessa série de 100 vídeo-aulas gratuitas, nós temos um curso pago, que se chama Universidade do PHP, que você encontra todas as informações nesse endereço aqui. São mais de 1.500 vídeo-aulas, dezenas de módulos, com mais de 150 horas de vídeo-aulas, onde o aluno vai aprender desde os fundamentos PHP, toda a parte de criação de aplicações web, front-end, back-end, criação de lojas virtuais completas, enfim, é o curso mais completo e atualizado no mercado. E por um preço surpreendente. Vocês não têm ideia do quão baixo está o preço desse curso aqui. É só acessar esse endereço, vejam todos os detalhes lá. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Valeu? Vamos lá, então, estudar a formatação de texto na linguagem HTML. Mas antes de estudarmos formulários, vamos aqui passar um assunto que eu acabei esquecendo. Na verdade, era um dos primeiros assuntos a serenidade, e eu pensei que tivesse dado, acabei esquecendo, que é justamente a formatação de textos. Falei, falei, acabei não ensinando. Vamos lá, então. Então, se você quer colocar um texto em negrito, você usa a tag B. Aqui, você delimita, fechando, com a tag B. Então, está aí, o texto fica em negrito. Muito bem. Se você quer colocar um texto em itálico, você coloca a tag I. E está aí o texto em itálico. Dá um BR aqui. Pronto. Se você quiser colocar um texto, Dá um BR aqui. Em sublinhado, você coloca a tag U. U vem de underline, né? Sublinhado. Você coloca o U. E o resultado é esse. Então, é só. Negrito, itálico e sublinhado. Você tem que ter um pouquinho de cautela na hora que você for utilizar esse aqui, esse sublinhado. Por quê? Porque a maioria dos links, ó. Eu vou colocar essa, essa, isso aqui, só para você ver o que eu estou querendo dizer, ó. Esse, font-cola, igual a blue. Esse comando, font-cola, eu vou ensinar já já. Só para você ver. Opa, font-cola, igual a blue. Então, veja bem. Na verdade, ó. Quem olha à primeira vista, pensa que isso aqui é um link. Porque nós já estamos acostumados. E um texto sublinhado em vermelho, aliás, em azul, é um link. Na verdade, não é um link. É simplesmente um sublinhado que eu coloquei com a fonte com o azul. Então, cuidado quando você for utilizar esse texto em sublinhado. Se ainda tem um outro tipo de sublinhado especial, que eu não sei nem se é um sublinhado. Eu vou colocar aqui cortado. Eu não sei nem... Vou colocar assim, que se você colocar o S, ele corta. Olha só, o texto, né? Faltou o BR. Então, veja, ó. Corta. Cortou o texto. Ainda tem um outro tipo, que é justamente o subscrito, né? O SUP. Você coloca SUP, a TAG SUP. Coloca o texto. Vamos supor, A. Aí você coloca... Aliás, você faz assim. A. SUP. Põe 2. E fecha aqui a TAG SUP. Aqui tem o BR, não tem não. Vamos colocar aqui o BR. E vamos ver se deu certo. Olha só. A ao quadrado, né? Então, veja o que eu fiz. Eu coloquei o A, que é a letra que eu queria, e queria colocar o 2 ao quadrado. Então, esse aqui vem ser o SUP, né? Então, se você quer colocar um texto sobrescrito, você usa a TAG SUP. Veja que sempre eu estou inicializando e fechando a TAG. Agora, se você precisar colocar um texto, por exemplo, H. E você quer que esse texto fique um SUP, 2, aí você coloca aqui, fecha com o SUP, e coloca 0. Dá o BR para ele. Aí você teria a nossa fórmula da água, né? H2O. Então, colocar um texto negrito, você vai usar a TAG B. Itálico, a TAG I. Sublinhado, a TAG U. Cortado, a TAG S. Sobrescrito, a TAG SUP. E sobrescrito, a TAG SUB. Então, o resultado está aí. Lógico que você, se você quiser, né? Você pode combinar o uso dessas TAGs. Por exemplo, eu vou colocar aqui um texto. Esta parte do texto está negrito. Aqui, esta parte do texto vai estar negrito. Então, você faz o quê? Você coloca um B aqui. E você fecha aqui com B. Pronto. Somente assim. Pronto. Esta. Sublinhado e negrito. Aliás, você não precisa nem tirar daqui. Coloca aqui a TAG S. Não, S não. A TAG U. E aqui, você vai pôr a TAG. Fecha aqui a TAG U. E aqui, você vai fechar a TAG B, que foi aberto lá. Então, veja. Ó. Esta parte do texto está negrito. Esta, sublinhado e negrito. Ainda vou colocar mais ainda. Esta. Aqui, no caso, ó. Eu quero que o sublinhado, né. Ele. Ele acabe bem aqui. Então, eu fecho aqui. Esta. Negrito. E. Itálico. Então, se eu quero que esta aqui esteja negrita e itálico. Eu vou colocar aqui um I. E vou fechar aqui o I. Então, veja só. Porque, ó. Vamos executar. Para ver o resultado. Fica melhor explicar. Então, olha só. Esta parte está negrito. Esta, negrito. Sublinhado e negrito. Esta, negrito e itálico. Então, veja aqui. Como eu precisei do negrito desde o começo. Eu fechei a TAG do negrito somente aqui. Se eu fechasse a TAG do negrito bem aqui. Aí, já não ia dar o resultado. Ficaria negrito só até aqui. Então, isso que você pode fazer. Combinar. Essas várias TAGs. Uma com as outras. O que você tem que ter cuidado aqui. É somente o seguinte. Você tem sempre que trabalhar. Do mais interno para o mais externo. Vai depender da sua TAG. Por exemplo, aqui. O negrito. Ele está mais externo de todo mundo. Então, aqui. Observa que ele foi o último a fechar. Então, evite fazer coisa nesse tipo aqui. Fechar primeiro o negrito do que o sublinhado. Por quê? Porque o negrito. O negrito está mais externo. Ele envolve todo mundo. Eu abri aqui um itálico. Eu fecho logo um itálico. Evitar coisas desse tipo aqui. Porque isso, em alguns casos, pode dar confusão. E o resultado não ser exatamente aquilo que você esperava. Então, essa aqui foi uma das formas de formatação de texto. Nós vamos agora ver uma outra TAG. Que é a TAG FONTE. Abre FONTE. Essa TAG FONTE. Ela tem alguns atributos. Então, vamos lá. Inclusive, eu já usei aqui o FONTE COLOR. Então, vamos ver os atributos dessa TAG FONTE. Então, vamos usar o primeiro argumento. É o argumento FEIS. Esse argumento FEIS, ele, na verdade, vai nos dizer qual é o tipo de fonte. Qual é a letra que vai definir, qual é a letra que nós vamos utilizar. O tipo de fonte. Então, é um argumento que tem que ser utilizado com cuidado. Porque, às vezes, a gente tem no nosso computador aquelas fontes bonitas. Aqueles scripts muito bonitos. Mas o nosso usuário não é obrigado a ter, não. Então, se você colocar uma fonte que só no seu computador tem, faz uma página muito bonita, que combina aquela fonte e tal. Então, mas, na hora que o seu usuário, em outro lugar do mundo, qualquer, acessa aquela página, o efeito vai ser totalmente diferente daquilo que você está vendo no seu computador. Por quê? Porque ele não é obrigado a ter a fonte que você está usando. Então, toda vez que você for fazer páginas na internet, costuma-se fazer páginas com as fontes padrões do próprio Windows. Garantindo, inclusive, que todo mundo vai ter. Vou colocar aqui, por exemplo, uma fonte chamada de... Essas fontes, todo computador tem. Comic, sans, ms, arial, verdana. Olha, então, como que é utilizado o argumento? Você coloca a fonte, fez, e entre aspas, você coloca o tamanho da fonte, o nome da fonte. Aí, aqui, você coloca a letra que você quer utilizar. Estou utilizando a fonte tal. E aí, você fecha a sua tag fonte, ficando dessa forma. Considerando que eu não dei aqui o br. Olha só. Observa que essa fonte é diferente dessa outra aqui. Se eu colocasse aqui, times, times, new roman. Observa que é diferente. Arial, tá? Arial negrito. Então, nós temos aqui várias fontes. É isso que faz esse comando face. Ele, então, vai determinar qual é a fonte do nosso... Daquilo... A fonte que a gente quer utilizar. Um outro argumento, também, é o... Eu vou tirar isso aqui, né? É o size, né? Opa, não era para ter tirado o texto, não. Para tirar só isso aqui. Só o font face. Você pode, inclusive, deixar, né? Font face, size, color e tudo mais. Vou colocar aqui, então. Font size. A font size vai determinar o tamanho, né? Da fonte. Esse tamanho, ele pode ser tanto absoluto, como ele pode ser relativo. Executando, veja como fica agora o nosso programa. Vamos colocar aqui 10. Olha só como ficou, né? Tamanho 10. Se eu colocar aqui 3, diminuiu consideravelmente. Então, tá aí. Fonte, size. Esse argumento, esse argumento, esse argumento font size, ele possui 7 diferentes níveis de fonte. Eu vou colocar assim, para que a gente visualize todos. Fonte 1. E eu vou colocar aqui, vou terminar aqui com o br. Para a gente visualizar todos eles, tá? Para que você possa ter uma noção. Ó. Coloca aqui, ó. Fonte size 1. 3, 4, 5, 6, 7. Aqui você vai pôr. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Executando agora. Olha só. Os 7 tipos de fonte. Fonte 1, 2 e vai aumentando. Então, você observa que são os níveis de fonte. Mas, se você não estiver satisfeito, você pode aumentar ou você pode diminuir ainda essa fonte. Como? Vamos supor que eu estou trabalhando aqui com essa fonte, né? Eu posso colocar aqui, ó. Fonte. Size. Mais. Aí eu coloco igual. Mais um. Coloca aqui teste. E aqui eu vou colocar barra fonte. Br. Vamos executar aqui para ver... Opa! Perfeito errado. Vamos executar aqui para ver o que aconteceu. Olha só. Aumentei a minha fonte em 1. Vem aqui, ó. Teste. Olha o tamanho que ficou. Certo? Eu vou tirar aqui esses outros aqui, ó. Para visualizar melhor. Vou colocar aqui, ó. Mais 3. Você pode pegar o padrão que ele está usando, ó. E coloca mais 3. Se eu colocar aqui, mais 10. Vamos ver se ele faz alguma graça, tá? Então, está aí o estilo fonte. Fonte size. E, naturalmente, o que a gente queria ver também, né? É a cor da fonte. Você tem várias cores. Aqui eu vou colocar, então, fonte cola. Fonte size. Eu vou pegar aqui o... Fonte size tal. Eu coloco aqui o argumento cola. Igual. Aqui você tem vários tipos de fonte. Vamos chamar isso aqui de aqua. Olha como ficou. Você pode também... Você pode colocar, ó. A fúrcia. Fúrcia. Assim. Ok. E assim sucessivamente. Então, você também pode colocar as cores que a gente já conhece. Então, está aí o nosso estudo a respeito de fontes. Uma aula simples, bem intuitiva. Não tem muita coisa para se dizer. Espero, então, você finalmente na próxima aula, onde nós estudaremos os nossos formulários. Agradeço por você ter assistido a esta videoaula até o final. Essa aqui é mais uma das lições desta série de 100 videoaulas sobre programação VBA. Lembrando sempre que estas videoaulas foram gentilmente cedidas pelo professor Manuel Jailton. Ele que é o autor das videoaulas. E cedeu para que eu divulgasse aqui no canal. Para divulgar também o trabalho dele. Tem uma parceria de longa data com o professor Jailton. Lembrando sempre que estas videoaulas são para uma versão mais antiga do PHP. E tem apenas a parte básica do PHP. O PHP é muito mais amplo. Tem muito mais coisa do que a gente vai conseguir cobrir nessas 100 videoaulas. Se você quiser uma formação atualizada. Sempre em atualização. Que aborda um estudo completo do PHP. Usando um método de ensino diferenciado. Método do Ágora. Desenvolvido pelo professor Jailton. Fica aqui a sugestão deste curso. A Universidade do PHP. Que é uma formação completa e prática do PHP. Do completamente iniciante ao profissional. Atualmente já são mais de 1500 aulas. Com mais de 150 horas de videoaulas. E sempre que surgem coisas novas. Atualizações. O professor Jailton coloca. Cria novas aulas. E coloca lá dentro do ambiente do curso. Detalhe. O acesso a este curso é vitalício. Ou seja, enquanto você estiver vivo. Você pode acessar o curso. Sempre vai ter atualizações. Vai ter coisa nova. Então realmente é uma oportunidade única. E em parceria com o professor Jailton. Eu consegui um desconto de 66% em relação ao preço normal do curso. O preço normal do curso. Que qualquer aluno vai pagar. Se acessar ou pelo meu site diretamente. Ou pelo site do professor Jailton. É um. Acessando através deste link aqui. Vocês vão pagar um terço do valor normal que pagariam. Esta é uma formação, gente. Muito completa. Ela aborda. Mesmo desde o início. Como instalar o que é o PHP. A parte de lógica de programação. E vai indo. Toda a parte do lado cliente. HTML5. CSS. Até a parte da programação PHP. Do básico ao avançado. Indo até a criação de uma loja virtual completa. Então vale a pena. Deem uma conferida neste endereço aqui. Tá bom? Neste endereço vocês têm todas as informações. Uma descrição completa do que é o curso. A quem se destina a formação PHP. Qual o método de ensino utilizado. Como é que funciona o acesso. É acesso vitalício. É online. 100% online a formação. O índice completo e detalhado. De todos os módulos e das leisões de cada módulo. E nesse endereço. 66% de desconto. Em relação ao preço normal. Você vai pagar um terço do preço normal do curso. E ainda você vai poder parcelar em 6 vezes. Sem juros. Em todos os cartões via PayPal. Tem também uma opção de parcelamento em 12 vezes. Com juros de 1,99% ao mês. Via PagSeguro. Aceita todos os cartões. Então é só acessar esse endereço aqui. Que vai ter muita informação. Todas as informações sobre o curso lá. Legal? Não esqueçam. Se tiver alguma dúvida sobre uma das lições. Se souber sugestões, críticas, elogios. Usem o campo comentários. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal. Tem um botão aí. Vermelhinho. Com a letra em branco. Inscrever-se. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva. É de graça. Não custa nada. E a vantagem é que sempre que eu publico uma nova lição. Uma nova videoaula aqui no canal do YouTube. Automaticamente o próprio YouTube te avisa por e-mail. Informando o título da lição e o link direto de acesso. Tá legal? E não esqueça de me ajudar na divulgação dessa série de 100 ou mais videoaulas. Sobre programação PHP. Se você tiver amigo, colegas, conhecidos. Que queiram estudar. Que precisam estudar PHP. Aqui na descrição do vídeo tem uma descrição detalhada. Um link de acesso. Então me ajudem nessa divulgação aí. Quanto mais divulgação, mais acesso. Mais rapidamente eu disponibilizo novas lições. Estamos combinados então? Valeu pessoal. Mais uma vez agradeço por terem assistido a lição. Aguardem as próximas. E um excelente estudo a todos. Fui.